Olha só a pergunta que um aluno me fez. Calazans, por que eu sabia tudo sobre a matéria e na hora do exame do concurso me deu um branco e eu não me lembrei de mais nada? E depois eu fiz a prova, teria passado se eu tivesse realizado no momento correto. Por que isso aconteceu comigo, Calazans? Ora, isso aconteceu porque ele preparou o cérebro, mas não preparou a mente. Existe diferença. Com o professor Calazans, você vai aprender técnicas e recursos para estudar utilizando o cérebro e também a sua mente.